Eu me encantei pelo desafio e imediatamente percebi que eu estava errado. Realmente, pelo fato de que eu aceitar esse convite, eu fiquei tão animado, tão desafiado. Isso realmente para mim é um ponto também que é importante para vocês. Às vezes, o que a gente quer racionalmente não é bem o que a gente quer intimamente. E o grande trabalho é descobrir o que você quer intimamente. E, às vezes, a gente nega fortemente o que a sua intuição, a sua vontade íntima está lhe dizendo, porque essa racionalidade, às vezes, é um pouco sufocante. Que me permitiu ter sucesso no governo, na RBS, que eu acho que está me ajudando muito na Bung, porque eu não posso de maneira nenhuma dizer que eu já tenho sucesso na Bung, que eu tenho muito trabalho para fazer. Mas eu acho que é realmente uma visão muito clara de metodologia, de método de gestão. E o método de gestão, quando bem conhecido, quando bem dominado, ele pode ser aplicado em qualquer área de empreendimento humano. E a gente está falando aqui de setor público, setor privado, tem a menor dúvida que se aplique inteiramente em entidades do terceiro setor, ajuda em qualquer coisa que você queira fazer na vida. O professor Falcone deve ter falado, se não falou, está no livro dele, que tem três coisas que são fundamentais para qualquer empreendimento dar certo. Que é liderança, conhecimento do negócio e método, metodologia. Então eu, por exemplo, no caso da RBS, liderança, eles tinham muito boa, excelente, ainda tem. Conhecimento do negócio não tinha nenhum, eles aqui tinham, mas eles não tinham metodologia. E no caso da Bung, a Bung é uma empresa que é conhecida como tremendamente empreendedora, um processo de crescimento, em dez anos multiplicou por dez o seu valor na bolsa. Mas no Brasil, que é o que eu estou fazendo, pelo menos eu sinto que realmente esse trabalho de trazer a metodologia vai permitir que a empresa realmente trabalhe muito melhor do que ela já vem fazendo. A gente aprende que processo é importante, quando a gente está no setor privado, mas processo tem uma finalidade. O método tem uma única finalidade e os processos que o método traz só tem uma finalidade, que é alcançar resultados. Falar um pouquinho dos drivers que eu entendo de liderança. Em primeiro lugar, e o mais importante de todos para mim, é walking the talk. Ou seja, usar aquela coisa mais tradicional de que dizer, mais vale um gesto do que mil palavras, mais vale um exemplo do que mil palavras, isso é absolutamente verdadeiro. E aqui não tem nenhum juízo moral, nem quero ser bonzinho, estou sendo prático dizer para vocês, e dizer, olha, realmente isso é verdade. Você pode dizer o que você quiser, mas se você fizer diferente, e é muito importante entender que as pessoas olham não o que você fala, mas aquilo em que você investe seu tempo, seu dinheiro e sua energia. Então, se não for isso aqui, esquece. Estar lidando com pessoas, eu acho que o fundamental é criar as condições para as pessoas crescerem e que elas sejam felizes. E felicidade aqui para mim é um dado importante. Eu não consigo ficar em um lugar que eu não estou feliz. E eu acho que tem um grande desafio, que é sempre fazer melhor. É o continuous improvement, a excelência operacional, estimular, crescer, lançar o desafio. Eu acho que isso aqui é extremamente importante. Um outro dado que eu acho fundamental é a transparência. E aqui tem uma coisa que é o chamado feedback, que é uma coisa muito simples, é barata, que é sentar e chamar o seu colaborador e pedir para ele dizer o que ele pensa, antes de tudo dizer o que ele pensa. O que ele pensa, você já sabe, você não vai fazer nada adicional com aquilo que você já fez com aquilo que você pensa. E eu acho que realmente esse ponto é muito importante. De novo, viabilizar o crescimento das pessoas, eu acho que é fundamental. Eu não acredito num processo que não seja meritocrático. Eu realmente tenho dificuldades, eu tenho uma questão de justiça aqui para mim. Eu acho que não dá para se premiar pessoas que tenham contribuições diferentes. Isso é muito ruim para a empresa. Muito ruim para a empresa. Eu acho que realmente você tem que ter as metas desafiadoras. Vocês conhecem muito bem o Beto Sucupir. E o Beto faz uma figura que é muito interessante do guri que está jogando bola e que faz uma bola de papel e dá um chute na bola, a bola cai atrás de um muro alto. O cara não vai atrás daquela bola, é uma bola de papel. Mas se ele tem uma bola de couro novinha, custou para conseguir aquilo, ele chuta a bola, ele vai atrás. Ele vai atrás. Porque realmente para ele aquilo é importante. Então você não tem uma meta desafiadora, você não tem uma bola de couro, uma coisa bacana, você não vai atrás. Você não vai atrás. Bom, obviamente cobrar resultados. E aqui eu acho que é fundamental a meritocracia, ela tem que ter os dois lados. Reconhecer bons resultados. E também ter ação quando os resultados não são os esperados. Especialmente quando você está falando de atitudes e valores. Mas também o resultado. Isso faz parte, para mim, é um aspecto fundamental da meritocracia. Bom, aqui apenas falando um pouquinho dos nossos valores. Mas o que eu acho que é fundamental que qualquer empresa faça é a discussão da hierarquia de valores. Porque mesmo que você tenha os valores, que são valores que todo mundo gosta e acredita, mas pode haver um determinado momento que aqueles valores, quando os dois estão presentes ali naquele momento, podem levar a resultados contraditórios. Então você precisa entender qual é a hierarquia de valores dentro da sua empresa. Isso é importante, porque fundamental para que a gente possa ter agilidade no mundo de hoje e poder delegar, não é apenas a sua visão estratégica, mas é a disseminação desses valores. E entender o que é que se faz em situações concretas, quando elas aparecem lá na frente, sem que precise consultar toda a cadeia de comando. E essa hierarquia de valores, eu quero dizer para vocês, é uma coisa complicada. Porque às vezes há um choque entre dois valores fundamentais. E você precisa ter clareza de qual é o valor que você vai escolher. E aí Legenda Adriana Zanotto